A última corrida, o GP da Holanda foi bem abaixo do esperado para a Red Bull, que já há algum tempo tem sofrido com seu carro instável e com isso, os resultados não estão mais sendo esperados. Com agora a McLaren tendo o carro mais forte do grid, consequentemente, os campeonatos de pilotos e construtores estão em aberto. E devido a esse risco, várias reclamações surgiram por parte dos pilotos, que estão bem satisfeitos, já que eles não conseguem mais se arriscar e veem o carro mudar muito de uma parte da corrida para outra, com principalmente Max Verstappen cobrando soluções por parte da equipe para que eles se recuperem nessa parte final do ano. Bom, aparentemente, a Red Bull realmente fará grandes mudanças daqui para frente, como era esperado, e confirmando algumas informações que te trouxemos uns tempos atrás, o renomado automotor Undisport revelou que a Red Bull tem algumas atualizações para a corrida desse final de semana na Itália, visando justamente deixar o carro mais previsível para os pilotos. Dessa forma, a equipe voltará ao carro algumas peças antigas, focando principalmente no assoalho, descartando algumas ideias que foram introduzidas nessa temporada e tentando voltar o carro para o que ele era no final do ano passado, para daí pra frente continuar em seu desenvolvimento de outra forma pensando no ano que vem. Essa decisão confirma o que Adrian Newey, que era um dos projetistas desse carro, já alertou uns tempos atrás, onde ele disse que o caminho tomado pela Red Bull para 2024 não foi o correto e traria dores de cabeça a longo prazo, com essas dores de cabeça chegando mais cedo do que o esperado. Bom, vamos ficar de olho em qual será o resultado dessas mudanças e se o RB20 voltará a ser o carro dominante desse final de semana, já que se as coisas não derem certo com essas mudanças, podemos ter um campeonato emocionante nessa reta final. Mas me diz aí, o que você pensa? Acha que essa é a decisão correta e a Red Bull voltará aos trilhos a partir de agora?